Acredito, meus caros telespectadores, que o pai de Chico não entendia a grandiosidade do filho, que por suas ações mostrava o quanto a qualidade do seu coração entendia a necessidade do seu semelhante e mostrava sua disciplina em atendimento ao respeito de sua missão. Muitos se beneficiaram pelas receitas psicografadas pelo médium, servindo ao Dr. Bezerra de Menezes, respeitado como Kardec brasileiro, que muito fez para o engrandecimento da doutrina espírita aqui no Brasil. Por isso, espero aprender a me desprender dos interesses puramente materiais, procurando me elevar com consciência. O Espírito feito criatura de Deus tem amparo dos benfeitores espirituais, quando esse Espírito feito homem entender o sentido do Evangelho de Jesus na convivência humana. Amar uns aos outros em transformação de sentimento abrirá as portas para a felicidade futura, que nos espera em outros mundos superiores ao mundo de nossa Terra. Vamos agora ver o que nos pergunta o povo nas ruas. Chico Xavier pode ter sido a encarnação de Allan Kardec? Como eu já tenho dito em outras oportunidades, considerando eu nunca ter ouvido qualquer menção de Chico a esse respeito, reconheço-me um incapacitado para a resposta, Conquanto, em meu ponto de vista e aceitação, creio que Chico seja um elevado Espírito de muita sensibilidade e respeito para com o Espiritismo. Se Chico é Kardec ou não, o que importa para mim? Ele ter sido Francisco Cândido Xavier, um verdadeiro e respeitado servidor de Jesus na doutrina espírita. Por isso, caro telespectador, continue nos aviando o seu pensamento, o seu comentário ou a sua inteligente pergunta. E se estiver no meu conhecimento, tentarei responder com clareza e respeito. Caso contrário, se não puder atendê-lo, irei buscar sua resposta e divulgá-la em um novo programa. Entre no site da TV Mundo Maior e mande as suas opiniões no espaço Fale Conosco, do programa Cândido. Fique aqui o nosso agradecimento a você e que Deus nos abençoe. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutor. Hoje é o tempo de fazer o melhor. André Luiz, Chico Xavier André Luiz, Chico Xavier André Luiz, Chico Xavier E aí E aí E aí E aí E aí